Eu vou ver se eu consigo ligar aqui A dona profetisa Porque ai meu Deus É tanto conselho maravilhoso Que ela me dá Eu vou ver se eu tento ligar aqui Pra ela me adicionar no grupo A dona profetisa que está falando Oh minha querida É um prazer enorme falar com você Que eu estou precisando de uns conselhos Mas primeiramente eu queria saber O que é que eu faço pra entrar no seu grupo Eu gostaria de participar Porque estava na comunidade O link depois você tirou E ai eu não sei como é que eu faço Ah, o CPF? Tem que ter CPF agora? Ah tá, eu te dou Mas antes disso Eu queria te pedir uns conselhos Depois eu entro lá no grupo Pra participar Daquelas orações que tem lá Aquelas bênçãos que tem lá no seu grupo É muita coisa boa Muita pessoa legal Que já me disseram Ai eu quero pedir um conselho Hein? Não, é sobre o vídeo Que você botou sobre contraceptivo Que não pode, né? Porque assim Eu não leio muita Bíblia E ai, porque eu acho que não precisa Porque quando tem uma pessoa como você Assim que ensina, né? Que prega Que tá ali pra fazer os vídeos E eu tenho assistido os seus vídeos Então não precisa ler muita Bíblia não Porque se você já explica as coisas, né? Então assim Eu queria saber Esse negócio direito Mulher De que quando furumfar Não é pra tomar remédio Ah não, é porque a gente é da Bahia aqui A gente fala assim Furumfar, né? Aí não é pra tomar remédio não E a gente não se engravidar Ah não, é só orar, né? Ah, tá bom Mas aquelas passagens da Bíblia Que eu ouvi lá no canal, né? Já eu vejo os pastores falando no YouTube Tem também a Rosa de Saron Que ela explica algumas coisas lá O Eric Ribeiro É, o Januário Tem muitos canais Ah, não é pra assistir mais não? Ah, menina Será mesmo? Aquela Rosa de Saron Não sei, viu? Só misericórdia Eu bem que eu percebi Ah não Bem que eu percebi mesmo Ela é fofoqueira Ah, eita mulher Aquela mulher não é crente não Misericórdia Aqui pra nós Ela precisa se converter Ah, é não É perseguidora sua, né? Dói Mas não fica assim não Dona profetisa Que vai passar Depois logo isso se resolve Sim, então não é pra tomar, né? Na hora que for furumfar Não é pra tomar mais Porque eu tomava antes, né? De dar furumfada Mas não Mas não é pra tomar não E você tem certeza Que eu não vou engravidar Não porque eu tenho meus projetos Eu tenho meu marido que trabalha E a gente sai, passeia Eu gosto de fazer a obra de Deus E filho sabe, né? Que atrapalha Então É porque é pecado Ah, Deus não se agrada não Ah, então tá bom Ah, crescer e multiplicar É, eu acho que foi isso mesmo Que eu li na Bíblia Que falou que Deus falou que é pra crescer, né? Falou pra Abraão e multiplicar a terra Mas Eu vou orar, né? Pra poder Não Eu vou orar Pra poder não engravidar E aí na hora da furumfada Eu não vou pegar filho Não é isso? Ah, não ligue não Que eu falo assim não É porque eu sou baiana E baiana aqui A gente fala essas coisas assim Mas não é nada de ousadia não, né? É melhor do que dizer outras palavras Que eu não gosto de palavras Então tá bom Depois então Você pega aí meu contato E me adiciona Oi? Pra eu ligar pro meu esposo Pra dar notícia Tá bom Não, ele também assiste seu canal Ele assiste Ele não lê muito a Bíblia não Porque ele não tem tempo Aí ele prefere assistir Os seus vídeos Eu vou ligar agora Pro trabalho dele Pra dar notícia Muito obrigado Dona Profetisa Viu? Muito obrigado Tá bom Tá Eu gostei muito do seu conselho Obrigado Eu vou ligar Agora pra O meu esposo Tá Ah tá Eu deposito sim Uma plantação Vou plantar Tá bom Ai, vou ligar aqui pro marido Ai, que bom, né? Porque esses remédios Vou ligar aqui pra marido Deixa eu ligar pra ele Deve tá trabalhando Mas Oi, amor Oi, amor Meu bem E aí, amor Tudo bom? É... Não, eu tava ajetando as coisas Aqui em casa E você sabe como eu gosto, né? De terminar de fazer minhas coisas Ficar toda arrumadinha Esperando meu amor chegar, né? Porque eu não gosto, né, amor? E aí eu vou te dar uma notícia aqui Eu liguei pra Dona Profetisa Eu não disse a você Eu não tava conseguindo A gente não tava querendo entrar no grupo dela Então, assim Eu não tava conseguindo Mas eu consegui E aí, conversei com ela Ela disse que vai me adicionar no grupo E você também E aí, amor Eu disse a ela Porque pelo fato da gente Não ter muito tempo De ficar lendo a Bíblia Se a gente já assiste o canal dela Ela já explica tudo direitinho a gente Mas eu fiquei em dúvida Porque eu assisti o canal Daquela atribulada Daquela rosa de sarão fofoqueira Aí, menina Ela falou umas coisas também Eu vi outra pastora falando Eu vi outros irmãos Um tal de Eric Ribeiro Aquele que fez um vídeo lá Com o menino do Zoião Eu até dei risada Tem outro também Que chama Januário Menina, esse povo Eu não sei não É tantos canais aí, amor Mas só que Ela disse que não é pra assistir Nenhum desses canais Que são tudo perturbado É E aí, como eu disse a ela Que a gente não precisa Que já tem o canal dela Pra gente assistir Aí eu perguntei aquilo, amor Que a gente tava conversando ontem É, da hora da intimidade, né Ela falou, amor Que não precisa Eu sei que a gente Não quer filho agora Mas Ah, pra deixar você falar Tá bom É porque eu falo muito É Ah, falei daquele assunto É isso que eu tava falando Rapaz, você não deixa eu falar Aí eu falei com ela Perguntei sobre esse negócio De remédio, amor De Anticoncepcional Ah, foi Eu perguntei Aí eu perguntei Aí ela disse a mim Que não pode não, amor Não pode Porque a Bíblia fala E Ah Não, aquela passagem Que no outro dia A gente tava lendo E depois ficou com sono E foi dormir E aí De manhã Fiquei com aquela preguiça De ler Eu peguei, liguei Eu botei lá no vídeo dela Se a mulher fala, né Não bem E pra que a gente vai ficar Lendo a Bíblia Se ela fala Se ela é ousada Né Se ela Não Se ela já tem as revelações Então Aí sim Deixou falar Aí ela pegou E disse assim Que não pode, amor Não pode usar camisinha Não pode, amor Tomar É Não pode, amor Tomar contraceptivo Não pode Não Não engravida não, amor Ela disse que é pra gente orar Entendeu? Também pedi ela pra orar Pela gente Na hora que a gente for furufar É E aí a gente ora E não vai acontecer nada Porque Deus não vai deixar Eu ficar grávida Só no dia que ele quiser Aí ele pega e deixa Entendeu? Aí Mas não precisa não Na camisinha Nada, amor Nem saco de geladinho Nada Bola de assoprar Nem pense nisso Nada, amor Nada Não pode Então Tá bom, bem Eu tô te esperando Viu? Já me arrumei A gente vai pro culto E quando chegar A gente vai assistir os vídeos dela Que hoje ela deve ter postado uns 15 Tá bom Tá bom Beijo Tá? Não demore não, viu? Tá? Tô te esperando Tchau Ai, que alívio Só em saber que eu não vou ficar mexendo de remédios Oi, amor E aí? O que foi que aconteceu? Não vai vir pra casa agora, não? Tá no trabalho ainda Mas já é tarde Ah, vai de daí mesmo pro culto? Não vai passar aqui pra me pegar, não? Eu nem tive tempo de arrumar o cabelo Botei aqui Tô de touca O dia todo de touca Dentro de casa Nem arrumei meu cabelo ainda É, não tive nem tempo Ah, só domingo que você vai me levar pra igreja? Ah, tá Mas eu tô Venha logo, amor Porque eu tô agoniada Eu não quero ficar sozinha dentro de casa, não E eu tô com a coluna Ai, a coluna tá doendo É, daqui a pouco esse menino nasce aqui É Não, o médico falou que é três Você não... Não, amor Você não viu o médico dizer que é três? É Venha logo Não tô tendo tempo nem pra fazer minhas coisas direito Tá bom Tá, vou te esperar, tá Tchau Poxa Ai, o que eu fui, a coluna Poxa, assim ficar difícil, né Sozinha pra fazer tudo Nem cabelo Nada pude arrumar ainda Difícil Vou ligar aqui pra marido Misericórdia Pra que que eu fui tomar aqueles conselhos Eu creio em Deus, pai Misericórdia Amor Ô, amor As crianças tá chorando Ah, vai pro baba Ô, amor Tu sabe Oi Ai Ai Ô, amor Não demora não Tô até com a panela aqui O menino tá chorando Tô aqui com a Com a dona Acho que eu vou parir já Pedi a vizinha A vizinha não tá aqui não Quem ligar pra minha mãe Ô, amor Vem logo Já é o quarto filho já da gente Amor É Ó, minha roupa como tá Ô, meu Deus Eu tava ali na beira do fogão de lenha Aí sujou a barriga O menino tá dando cargo O menino tá dando um chute Ô, amor Vem logo É Tem Tem não sei quanto tempo Que tu não me leva pra lugar nenhum Pra passear pra lugar nenhum O cabelo mais Eu tenho condição de arrumar Ô, meu Deus Maldita A hora que eu fui tomar aquele conselho Daquela mulher atribulada Tá vendo? Fui falar dos outros canais aí, ó Que ficavam me orientando E agora eu tô passando por isso Ah, peraí O menino tá chorando, amor Peraí 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 Oi Oi Oi, amor Ah Tá Os outros dois tá dormindo E aí eu tô aqui Você vai demorar? Eu tô sentindo contração Demore não Viu? Acho que mamãe não tá em casa, não Já chamei ela Vai o quê? Sair com amigo hoje? Ô, meu Pai Eterno Chama as irmãs da igreja? Não Ela disse que não pode, não Pode vir me ver, não É Ô, meu filho Peraí, mamãe Chore não, peraí Peraí Chore não, pai Chore não Ui Fazendo peso na barriga Tá bom, amor Tá É Esse jeito aí Se não der certo Eu, meu filho Eu vou Ligar as trompas, viu? Porque Tá puxado pra mim Né? Tem dois dormindo Um na barriga Um aqui no meu colo Ô, Benno Peraí, mão Chore não Tá bom Tá bom Tá Eu aguardo Tchau Gente Isso aqui Simplesmente É uma brincadeira Viu? Botei a coberta aqui É uma coberta E agora Se não fosse trágico Se não fosse trágico A sua atenção Mulher se cuide Não vá pelos conselhos Dessa menina Porque ela já aconselhou A As mulheres Serem espancadas Pelos seus Algozes Algozes Ela agora aconselhou Ela agora aconselhou As mulheres Não tomar Contraceptivos Existem Contraceptivos Abortivos Existem sim Existem Muitos Remédios Que podem ser usados Deus Quando ele falou ali Crescer e multiplicar O Adão e Eva Multiplicar a terra Pra ter filhos Pra viver penando Pra ter filhos Pra viver Com má qualidade De vida Porque vocês Prestaram atenção Aí na encenação Que foi que aconteceu Porque é isso Que acontece No começo É tudo flores A mulher começa A não se tratar A mulher começa A não se cuidar E chega A um extremo desse Por causa De um conselho A mulher Aonde é que já se viu Dizer que é pra orar Gente Pra poder não engravidar Hein Aí a mulher Vai engravidar Você vai ter um filho Daqui a pouco Você tem outro Muitos maridos Quero fazer uma ressalva aqui Que muitos maridos Estão com a esposa Ali o momento todo Ela pode ter Quantos filhos tiver Ele é homem Pra assumir Mas existem homens Que não E muitas vezes Dentro das congregações São isso É por isso que eu sempre falo E aí começa Chegar do trabalho Tarde mulher Seu marido Começa Sabe por quê? Porque a gente grávida Fica chata Fica Tudo a gente reclama A gente sente cheiro Ruim A gente enjoa A gente passa por dores Então é essa vida Que você quer pra você Dessa moça aí Dessa atriz aí Que você viu agora Que está aqui falando com você É Kátia Mas eu estou vestida Do personagem Da grávida Hein É essa vida Mulher Então eu te aconselho A assistir esse vídeo Aí Assista esse vídeo Que está no topo Dos comentários Porque eu tenho pena De você Mulher Que segue essa menina E está preparada Para seguir os conselhos Nessa plataforma Causando terror Pega a visão Pega a visão Mulher Não se menospreze Você é linda Se você quiser ter seu filho Tenha Mas tenha filhos Que você possa dar Qualidade de vida A ele Tenha filhos Que você possa Comprar um sapato Para um E você possa Comprar mesmo Um sapato Para outro Não tenha filhos Para ficar Para viver Pedindo esmola Às pessoas Que as pessoas Olhem para seu filho Sinta compaixão E doem Eu fui uma pessoa Que recebi Muitas coisas usadas Quando eu era pequena Porque minha mãe Sabe quantos filhos Minha mãe teve Minha mãe teve Dezoito filhos Nem todos estão vivos E eu sei Os meus irmãos Sabem o que passou Precisando de vestir Uma roupa de um Uma roupa de outro Mas aquela época Não era como hoje Naquela época Quando eu disse Mãe A senhora gostava Do negócio Porque a senhora Para ter esses filhos Ela disse Minha filha Porque foi outro Casamento que ela teve Ela disse Minha filha Antigamente não era igual Hoje Que se o marido Pegar a esposa Se ela não quiser Pode chegar A dar uma queixa Como estupro Antigamente não era assim Pegava mesmo E acabou E a gente não tinha Não tinha o que se tem hoje Antigamente não tinha Controle da natalidade Antigamente não tinha Remédios nos postos Antigamente não tinha Como evitar E graças a Deus Gente Meus irmãos Nós somos uma família Muito abençoada por Deus Não teve nenhum Que deu pra ruim Todos Meus irmãos São Trabalhadores Honestos Meus irmãos São assim Minhas irmãs também Mas foi A promessa de Deus Na nossa vida Vocês estão entendendo? Então assim Mas hoje No dia que nós vivemos O que você vê É a degradação humana E vem essa criatura Nessa plataforma E toca esse terror Que é pra você engravidar E você não tem Um trabalho decente Seu marido Coitado Não tem um trabalho decente Aí você para De tomar contraceptivo Você engravida Coloca um filho no mundo Não tem condição De dar uma boa educação E amanhã você vai chorar O que? Lágrimas de sangue Se perguntar a Deus Aonde foi que eu errei Conserte agora Entendeu? Porque senão Daqui a 10 anos Você vai se arrepender De não ter escutado Esse conselho hoje Viu? Lê a palavra de Deus Medite na palavra Procure pessoas Que lhe orientem Não vá pelo conselho Dessa menina Que essa menina Está sendo usada Pelo espírito do anticristo Para deturpar sua mente Ela botou até no grupo Que a pastora Valdirenes Se levantou contra ela De novo É brincadeira Um negócio desse Ninguém está se levantando Contra você não Minha filha Você está de pé Mas você está de pé Usada pelo diabo Para destruir famílias E casais Mas Deus não vai deixar Isso acontecer não Agora o porquê Que Deus está permitindo Você estar aqui Nessa plataforma Sabe porquê gente Deus está permitindo É para que se levante Os verdadeiros homens E mulheres de Deus Para falar a verdade Independente de religião Independente de ser católico Espírita Independente de ser Qualquer coisa Deus quer que fale a verdade E é esse vídeo aí Que eu tenho para deixar Para vocês Viu? Fiquem com Deus Fiquem na paz Até que eu não fiquei feia Tchau gente Beijo povo santo Fiquem com Deus Tchau gente Obrigado